Galera, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Categorias de Base, hoje segunda-feira, que horas são? São 8h15 agora, e o pessoal pediu pra mim aí pra tá fazendo um vídeo da rotina de um jogador de base durante os dias de quarentena, e aí nós vamos fazer aqui uma... mostrar como é que tá sendo a rotina do Lucas durante a semana, já estamos entrando na quarta semana de quarentena, ele não tá treinando em clube, o clube parou, ele treinou até... acho que foi... acho que treinou até terça-feira só, depois de terça-feira, quarta, já parou tudo, não teve mais treino, o clube mandou todos os atletas ficarem em casa, só que a gente não pode perder o ritmo que a gente não sabe como é que vai acontecer, se o Campeonato Paulista vai começar de uma hora pra outra, então tem que tá preparado, tem que tá no ritmo, então vou começar pelo café da manhã, certo? Olha lá, vamos começar com sucão de laranja, o Lucas já tá lá, já acordou, aí, daqui a pouco a gente vai pro treino, e vou fazer o suco de laranja aqui, a gente vai começar com o café da manhã, pra você ver o café da manhã que o jogador tá tomando, pra poder se preparar pro treino. Aí, galera, tem uma outra joia aqui em casa, ó, uma preciosidade que no café da manhã é um pé de acerola, riquíssima em vitamina C, então vou pegar mais um pouco de acerola, ó lá, pra poder acrescentar, ó, tudo orgânica, pra acrescentar no suco. É meia dúzia de acerola, vamos acrescentar laranja, e aí, galera, o ovo também, é importante comer o ovo de manhã, ele tem bastante proteína, o Lucas já rachou um pão com queijo, tá comendo um pão de queijo ali, comer a banana, o pão com ovo, e o suco de acerola com laranja. É importantíssimo que você esteja bem alimentado, principalmente se você for fazer uma semana de amanhã, se você chegar lá, se você chegar lá no clube, você vai de dentro, tá só que treino, já tomaram o café da manhã lá no alojamento, ou lá na cozinha do, no refeitório do clube, vai estar todo mundo bem alimentado, mano, se você chegar lá mal alimentado, vai faltar energia, provavelmente você não vai jogar bem, e vai ser reprovado. Tem que comer muito bem. Ó, um outro alimento que é importante, o Lucas também sempre consome o abacate, ó, depois dos treinos, ele faz com proteína, uma vitamina de abacate com proteína, proteína é importante pra poder restaurar suas fibras musculares. Agora a gente vai lá pro, vamos ali pro Horto do IP, é uma área que tem aqui em cima, perto de casa, tem uma praça bem bacana lá, e aí hoje nós vamos estar tendo treino com o professor Reinaldo, e vamos pegar a moto, a motoca, bola, água, tênis pra correr, o que tá levando os materiais dele ali, e vamos partir pra lá. Tá, e aí eu vou mostrar o treino lá do professor Reinaldo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu!